Dana White confirmou ontem à noite que, de fato, está trabalhando para o próximo evento ser no dia 9 de maio, a data original do UFC 250. Sim, pode ser que decidam chamar esse card de UFC 249, para não pular aquele que seria nesse próximo sábado, mas acaba dando a mesma coisa. Brett Okamoto, repórter da ESPN, inclusive teve acesso ao line-up completo, que consiste em Tony Ferguson vs. Justin Gates, Henry Serrudo vs. Dominic Cruz, Amanda Nunes vs. Felicia Spencer, Francis Enganou vs. Jaizinho Rosenstruck, Jeremy Stephens pega Calvin Catar, Donald Cerrone e Anthony Petsch, Greg Hardy vs. Jorgen De Castro, Alexei Olenic vs. Fabrício Verdun, Carla Esparza vs. Michelle Watterson, Ronaldo Jacaré pega Uraia Hall, Vincent Luke, revanche, contra Nico Price e Charles Rosa vs. Bryce Mitchell. E aí, descontando Habib Nurmagomedov, Jessica Batistaca vs. Rosina Marron, as dois, e talvez Anthony Smith contra Glover Teixeira e Alistair Overeem contra Walt Harris, essa escalação traz basicamente o que tinha de melhor naqueles 3 Fight Nights cancelados e nas escalações originais do UFC 249 e 250. Incluem 3 disputas por cinturões, né? Justin Gates vs. Ferguson vai mesmo valer o interino até 70 quilos, além do remake de um clássico, como Pets vs. Cerrone. É um card tão bom, tão recheado de cabo a rabo, que a luta menos importante inclui Bryce Mitchell, um prodígio de 25 anos invicto no MMA, 12-0 e 3-0 no Ultimate. O que Dana White tá querendo dizer com esse card é que ele não vai poupar recursos, tá trazendo basicamente o que tem de melhor no momento, mesmo correndo risco, por exemplo, de perder Habib vs. Ferguson em setembro, mês provável de retorno do russo. Já existem acordos verbais pra maioria desses duelos e o local provavelmente será Las Vegas. Calma, eu explico. Ontem disse aqui no canal que se a ilha da luta não ficasse pronta a tempo, o provável destino desse card seria o estado da Flórida. Afinal, o governador deu ordem pra abrir a economia e eventos esportivos passaram a ser considerados serviços essenciais. Acontece que até o dia 9 de maio, o Dana White espera que o governador de Nevada, onde fica Las Vegas, tome decisão parecida. E nesse caso, claro, fica muito mais fácil o UFC já usar toda a estrutura que tem montada dentro da sua sede, no Apex, onde rolam aqueles eventos do Dana White Contender Series. A Flórida, portanto, passa a ser o plano B e nenhum avanço extra sobre a tal ilha da luta foi tornado público nas últimas 24 horas. Melhor para os lutadores também, que ganham tempo de preparo e conseguem fazer adaptações nos seus campos. Sobre o card, não tem muito o que dizer. É um verdadeiro deleite, mesmo se imaginarmos que os atletas vão chegar aí com 70% ou 80% das suas possibilidades. Não vou dizer aqui que é o melhor card da história do MMA, tem entre os 10 melhores ou entre os 30, mas eu posso dizer o seguinte. Amanda Nunes pega peso-pena mais dura que poderia pegar, Felicia Spencer é legítima e tem tudo para ser uma pedra no sapato da Leoa. O talentoso Nico Price, que vem da maior vitória da carreira sobre James Vick, reencontra o homem que tirou a sua invencibilidade no MMA. Eu falo, claro, sobre o brasileiro Vicente Luke, 13º no ranking até 77kg, que nas últimas 7 lutas perdeu apenas para o Wonderboy. Tem também Fabrício Verdun, um dos 5 maiores pesos pesados da história do esporte, voltando de suspensão por doping. E olha que ele pega outro especialista no chão, o urso russo Alexei Olenik, que tem mais finalizações no MMA do que o Verdun tem de lutas. Já Ronaldo Jacaré e Uriah Hall vão para o tudo ou nada na categoria até 84kg. Digo, se o brasileiro chegar à terceira derrota consecutiva no ano que completa 41 anos, fim de sonho. E o inconstante Hall busca boletar a maior vitória da sua carreira, sendo essa a terceira seguida. Tenham em mente que o jamaicano na última rodada provou que consegue sobreviver no chão contra um faixa preta de alto nível ao bater Antônio Carlos Júnior, o cara de sapato. Tem também Jeremy Stephens vs Calvin Catar, dois dos porradeiros mais agressivos, contundentes e viscerais da categoria até 66kg, zero chance de ser chato. Enganou contra Jairzinho promete um óbito, mas claro, pode acabar entregando aquele velho indesejável duelo de encaradas. De todo modo, tensão e adrenalina não faltam quando dois dos maiores pegadores do planeta se encontram. Henry Cerrudo, por sua vez, tem a chance de incrementar mais ainda o seu já estonteante o currículo, adicionando o nome do lendário Dominicruz a ele. Ou será que o bailarino Cruz volta na ponta dos cascos depois de 3 anos e meio parado e toma o cinturão? Carla Sparza vs Michelle Waterson é um curioso duelo striker vs grappler entre duas das melhores pesos palhas do mundo. Pets e Cerrone, é verdade, já passaram um pouco do ponto e não são mais tão competitivos como eram no primeiro encontro. Mas certamente também eles formam um casamento divertido, dois strikers muito técnicos e a chance de nocaute aqui, meus amigos, até pela deteriorização de ambos é enorme. E pra terminar, o vampiro Tony Ferguson contra o Homer Simpson, Justin Gate, dois caras que no futuro podem facilmente vestir o cinturão linear. Aliás, meus amigos, se dois homens nesse mundo podem vencer o rei Habib com 70 quilos, esses dois são eles. E dessa vez, Gate não tá mais entrando de bucha de canhão como no UFC 249. A situação muda um pouco e as forças se equilibram. Agora, no total, ele pelo menos terá tido um mês e meio pra se preparar pro bicho papão. Nas semanas que antecederam o cancelamento do UFC 249, eu disse aqui no canal várias vezes que era praticamente impossível realizar um evento de MMA naquelas condições. Eram tantas restrições, problemas logísticos, fecha o espaço aéreo num dia. No outro dia, o governador, o prefeito, proíbe aglomerações de 5, 10 pessoas, que Dana White simplesmente não tinha como montar esse quebra-cabeça. Então, também não descarto que esse evento acabe cancelado. E até lá, Dana White, malandro, conhece muito bem o jogo da notoriedade, sabe trabalhar bem. A mídia continua e mandando informações exclusivas, dando entrevistas pra requentar, manter o nome da empresa do Ultimate em evidência. Mas dessa vez, acho que as probabilidades jogam a seu favor. Dana White vai ter mais um mês pra trabalhar, é um homem obstinado, tem caixa pra investir e faz parte do conselho do presidente Donald Trump. Ou seja, sabe mais ou menos onde pode e onde não pode pisar. E também ganha adesão pelo mundo à ideia de que cedo ou tarde a economia vai ter que voltar pra gerar renda, produção, empregos, etc. Então, dessa vez, ele vai ter mais tempo e mais opções pra trabalhar. Mas como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre esse supercard? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre uma dessas lutas principais. Henry Cerrudo vs. Dominic Cruz. Fiz uma análise sobre o casamento. Vocês conferem clicando aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima. Tchau. Tchau.